Olá! Sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje vamos falar do Objetivo 10, Redução das Desigualdades. De acordo com ele, temos que, até 2030, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. A desigualdade é uma preocupação global, que vem crescendo nos últimos tempos. O então presidente norte-americano Barack Obama chegou a dizer em 2013 que o aumento da desigualdade de renda seria o desafio definitivo de nossa era. De fato, ela causa descontentamento e imobilidade social, o que gera conflito, segregação, sentimento de injustiça e violência. Além dos aspectos sociais, um estudo do FMI aponta que a desigualdade prejudica também o crescimento econômico dos países. De acordo com esse estudo, se a participação na renda dos 20% mais ricos aumenta, então o crescimento do PIB diminui a médio prazo. Em contrapartida, um aumento na participação na renda dos 20% mais pobres está associado a maior crescimento do PIB. O coeficiente de Gini é o mais utilizado para se avaliar o nível de desigualdade de determinada população. Resumidamente, ele varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 0, menor a desigualdade. Um coeficiente de Gini de 1, portanto, significaria a total concentração de renda, ou seja, uma pessoa detendo toda a riqueza de, por exemplo, um país. De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano elaborado pelas Nações Unidas, os três países mais desiguais do mundo são a África do Sul, a Namíbia e o Haiti. O Brasil ocupa a décima posição. Para ficar mais claro, imagine que estas 10 pessoas representem todo o Brasil e estejam alinhadas de acordo com a renda. Esta representa os 10% com maiores rendimentos e esta os 10% com menores rendimentos. Utilizando dados da PNAD Contínua 2016, se pegássemos 100 reais e distribuíssemos entre elas, esta ficaria com 43,40 reais e esta com 80 centavos. Os 10% mais ricos possuem uma parcela da massa de rendimento superior à dos 80% da população com os menores rendimentos. Embora o Brasil tenha um elevado nível de desigualdade, ela diminuiu consideravelmente. Em 1989, por exemplo, o índice de Gini era de 0,633, o que nos deixaria em segundo lugar na classificação atual. Em lugares como os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, a Irlanda e a Austrália, por sua vez, a desigualdade vem aumentando nos últimos tempos, especialmente após a década de 1980. Você saberia dizer quais são os países menos desiguais? São eles, Ucrânia, Eslovênia e Noruega. Para efeito de comparação, utilizando o mesmo esquema anterior, os 10% mais ricos na Ucrânia ficariam com 21,60 reais e os 10% mais pobres com 4,20 reais. O ODS-10 também almeja reduzir a desigualdade entre os países. Se pegarmos o PIB baseado na paridade de poder de compra de todo o mundo, segundo o FMI, veremos que todo o continente africano responde por 5%, apesar de contar com cerca de 16% da população mundial, ao passo que a Europa tem 20,97% do PIB com cerca de 10% da população mundial. China, Estados Unidos, Índia, Japão, Alemanha e Rússia somados representam 51,72% de todo o PIB mundial. Deixando de lado os aspectos econômicos, a desigualdade entre países também envolve a participação na governança global. A tomada de decisão em importantes instituições internacionais, como o Conselho de Segurança da ONU, o FMI e o Banco Mundial, não reflete a realidade contemporânea, pois dá um peso desproporcional aos países desenvolvidos. Por serem instituições cruciais na construção da ordem internacional, é fundamental que seja assegurada uma representação e voz mais forte dos países em desenvolvimento, a fim de produzir instituições mais eficazes, confiáveis, responsáveis e legítimas. Um mundo com mais igualdade é um mundo melhor! Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe, e não deixe de acompanhar os outros 16 objetivos aqui no nosso canal. Até a próxima!